Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores headphones Bluetooth com Bluetooth 5.3, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o headphone Bluetooth Lenovo TH20. Eu achei bonito o design deste fone. Ele tem algumas opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele conta com o conector USB-C para carregar, você consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei esse modelo confortável. E sobre a qualidade de som, ele tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei alto o volume deste fone. Achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. Achei um pouco simples o material do fone. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 30 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria e um dos grandes stakes deste modelo é o Bluetooth. Este fone tem Bluetooth 5.3. Este é um dos headphones Bluetooth mais baratos que eu já testei. Este é o modelo Lenovo TH20. Já este é o headphone Bluetooth Baseus D02 Pro. Ele tem mais opções de ajuste em comparação com o modelo Lenovo TH20. Eu também achei o material deste fone um pouco melhor. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 50 horas de música contínua. Vai depender do volume. Ele tem 450 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, eu também achei que este fone tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Achei parecido com o modelo Lenovo TH20, mas achei a qualidade de som um pouco melhor. Este modelo conta com Bluetooth 5.3. Já este é o novo fone Baseus Bowie H1i. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei o material deste fone melhor em comparação com os outros headphones Bluetooth que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei este fone confortável. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. E ele conta com cancelamento de ruído ativo. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. E também achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele conta com bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. O volume, eu achei que não é muito alto em comparação com estes dois headphones Bluetooth. Mas a qualidade de som, eu achei melhor. Além disso, ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som, as funções aqui no fone. E um dos grandes destaques deste fone é a bateria. Você consegue escutar até 100 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E ele tem 600 mAh de bateria. E também tem Bluetooth 5.3. Eu achei que conectou bastante rápido no smartphone. Este é um dos melhores headphones Bluetooth que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie H1i. Já este é o fone Baseus Bowie D05. Olha os detalhes deste fone. Eu também achei bonito o design deste modelo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. E você também consegue utilizar o fone com cabo. Mas ele não tem conector P2, igual aos outros headphones Bluetooth. Olha os detalhes deste modelo. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Tem uma boa qualidade de som. Mas eu achei que o volume não é muito alto em comparação com os outros headphones Bluetooth. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. E sobre a bateria, você consegue escutar até 70 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 600 mAh de bateria. Este é o modelo Baseus Bowie D05. Já este é o headphone Bluetooth QCY-H2. Primeiro headphone Bluetooth da marca que eu testei. E achei muito bom. Ele também tem várias opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Mas o que eu não gostei muito deste modelo. É que ele não tem opção para você utilizar o fone com cabo. Ele tem uma boa qualidade de som. Bons agudos. Bons graves. Principalmente com o modo de mais graves ativado. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor. Em comparação com o modelo Baseus D02 Pro. Lenovo TH20 Pro. E também melhor em comparação com o modelo Baseus Bowie D05. Você consegue escutar até 60 horas de música contínua. Depende do volume. E este modelo tem 400 mAh de bateria. E também conta com Bluetooth 5.3. E na sua opinião qual destes modelos é o melhor custo-benefício? Se você quiser comprar qualquer um destes fones. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes modelos no momento que eu estou gravando este vídeo. Mas achei o fone Baseus Bowie H1i melhor em comparação com os outros headphones Bluetooth. Eu achei este modelo mais completo. Ele também tem cancelamento de ruído ativo. É compatível com o aplicativo Baseus. E tem bastante bateria. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo. Deixe nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.